Você já se perguntou qual a coisa mais antiga do mundo? Muitos logo pensam em um colar pré-histórico de ossos ou um papiro antigo. Muitos não se atentam que muito do que conhecemos hoje em dia são mais antigos do que imaginamos. Como por exemplo, o primeiro automóvel. O Lamarquise foi construído em 1884 por uma empresa francesa. As fotografias tão comuns hoje em dia nem sempre foram acessíveis. Por exemplo, a primeira fotografia do mundo foi tirada em 1826 por Joseph Nicephore Niepce, à vista da janela da casa de sua família. A foto foi tirada na França e levou 8 horas para ser tirada. Hoje em dia, se quiser ouvir música ou gravar um áudio, simplesmente podemos pegar nosso smartphone e fazer o nosso. Mas em 1860, Eduard Leon Scott Martinville fez a primeira gravação no gramofone. Ele gravou a música ao Claire de la Luna. O mundo não tinha acesso a smartphone que hoje em dia nos permite tudo a um clique. O bar mais antigo do mundo tem 1126 anos e foi fundado em Eflon, na Irlanda. E foi fundado em 900 d.C. e era conhecido como Luens Inn. Porém, sempre foi chamado de Shams. A Kongo Gumi, a empresa mais antiga do mundo, foi fundada em 578 d.C. E operou por 1.400 anos até falir em 2006 e ser comprada. A empresa era especializada em construção. A garrafa de vinho mais antiga já encontrada foi achada em Speyer, na Alemanha, em 1867. A garrafa estava na tumba de um nobre romano, por volta de 325 e 350 d.C. Ou seja, ela tem 1.695 anos. O mapa mais antigo do mundo que se tem notícia é o Gassur, feito na Babilônia. O tablete de argila cozida é datado aproximadamente 2.400 a 2.200 a.C. O mapa contém a representação de duas cadeias de montanhas e no centro deles um rio, que provavelmente é o Eufrates. A joia mais antiga do mundo é a joia garra de águia de Trapina. A joia é o mais antigo fóssil da Europa, com 130 mil anos. A joia foi feita em 128 mil a.C. e é cerca de 80 mil anos antes do homem moderno chegar à Europa. O que demonstra que os neandertais de Trapina, na Croácia, fizeram essa joia há 130 mil anos atrás. Então pessoal, esse foi o vídeo. Gostaria de agradecer a você por ter chegado até aqui. Então, deem um like, curtam, comentem, mais exemplos de objetos antigos aqui abaixo e sugestões de vídeos. E se inscrevam no canal, assim vocês me incentivam a fazer mais vídeos para o canal. Compartilham o vídeo e quero pedir para que vocês assistam os outros vídeos no meu canal. Por hoje é só, então fui!